Um incêndio destruiu uma casa nesse final de semana na zona sul da cidade de Londrina. O incêndio aconteceu ontem à noite na rua Dirceu Berto Lassini, no Parque das Indústrias, zona sul de Londrina. As chamas se propagaram rapidamente e destruíram todo o imóvel. Os móveis foram todos consumidos pelo fogo. Por sorte, ninguém se feriu. As causas do incêndio ainda não foram levantadas. Várias viaturas do corpo de bombeiros estiveram no local para combater as chamas. Infelizmente, a casa foi toda consumida pelo fogo. Felizmente, nenhuma pessoa se machucou. Agora, se alguém tiver condições de ajudar essa família, Dirceu Berto Lassini, no Parque das Indústrias, endereço de onde a família morava, que perdeu tudo durante esse incêndio.